É, tirando isso, vamos aqui fora Tem esse Derek querendo falar comigo aqui E eu vou começar a fazer As missões aleatórias Porque tem missão em todo canto, que que é isso aqui, véi? A área de alimentação dos fugitivos Ah, isso daqui deve ser a missão Ah, apareceu várias áreas, ó Onde eles se alimentam, interessante Não, mas o que que eu vou fazer Eu vou fazer, meus amigos, as missões secundárias Agora, tá, depois a gente volta pra principal Que é pegar uma amostra De um desses fugitivos pro Pro doutor, beleza? Vamos nessa Fazer secundária, não é pra cá Fugitivo O fugitivo é um tipo único de infectado Que pode ser útil para a pesquisa de Zeri Eles aparecem apenas à noite E podem ser encontrados em Encontrados EU Serem encontrados EM seus locais De alimentação, que estão marcados No seu mapa, se você pretende caçá-los Tome o dobro de cuidado, pois eles se assustam fácil E correm muito rápido É só dar um tiro, mano, na cabeça Mas primeiro vamos encontrar esse cara aqui E aí, Spike Só pra você saber Se precisar de mim, estarei na estação Ajudando o Borga com o barco O que eu tô fazendo, né? Eu tô... me divertindo matando zumbis Não pode Aqui tem... Tem... Tem alguma coisa aqui Esse cara aqui É o Derek Alguém tá dentro da escola Nossa, os sentinelas viram pessoas entrando no prédio Cara, os caras estão preocupados demais com a escola, velho Você não tem noção Já teve três pessoas que me falaram Não sei onde é essa escola Mas eu vou... Eu acho que eu vou pra lá agora Onde é essa escola mesmo? Deixa eu ver aqui, vai Ervas de incenso Sei o que Ganchos no depósito Não, eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou pra cá Eu vou falar com a bruxa Porque eles falaram que tinha uma bruxa aqui Ela disse que anda pela noite Sem ser pega pelos zumbis, hein? Engraçado Eu vou pra esse local aqui Falar com a bruxa E tem um cara querendo falar comigo aqui Vamos lá Sai de mim, zumbi A bruxa Eu vou falar com a bruxa É a bruxa Não precisa ter nenhum Ah, porra É aqui, ó Cheguei Tem uma pessoa querendo falar comigo bem aqui Não é ele Acho que é aqui, hein? É a bruxa Vamos falar com a bruxa Olha só a situação E aí, Dália Tudo bom? Te chamei faz dias Você é sempre tão lento Talvez seja resistente Às minhas invocações Bom Os fortes são os mais difíceis Mas sempre são os mais recompensadores Você deve ser a bruxa Quanto orgulho e me desprezar Mas é claro Você não acredita nessas coisas Estou aqui porque me contaram que você Tem uma habilidade Você quer saber como andei por entre os zumbis Sem ter sido atacada por eles Não é isso? Ah, isso é possível? Para você? Não Você é muito rude e ignorante Para obter conhecimento tão profundo Mas há outro caminho Algo que posso fazer pra você Eu estou disposto a negociar Você só está aqui porque eu quis E é meu desejo que você adquira essa habilidade Você precisará dela para me ser útil À noite Você vai para as cavernas Enquanto os notívagos estão caçando Colete tantos cogumelos pretos você puder E eu usarei eles para preparar um extrato pra você Ah É o extrato de cogumelo preto, né? Isso é tudo que te exijo Por enquanto Bruxa Rainha Beleza, minha senhora Eu vou lá pegar depois Fica tranquilo aí E trago pra você O que mais que a gente tem que fazer? Eu vou andando naturalmente Aqui as cavernas é perto Vem que a gente podia ir logo lá, né? Ah, então vamos logo lá É bem pertinho aqui, ó Pensei que era tipo assim Lá no cantinho, sabe? Sempre tem uma missão que é bem aqui assim, ó Fora do mapa, né? Não, vamos nas cavernas Vamos pegar o cogumelo preto, mano Pretão Beleza Cavernas Onde é que é essas cavernas? Já estou chegando, já Ah, tem que ser a noite Ela falou, né? É isso? É isso, ó Mas vamos descobrir logo onde é a entrada É aqui, ó Nossa A entrada aqui é meio trash, viu? Tem uma caixa aqui Dá pra abrir, não A entrada é por baixo d'água, véi Brinca Sai do meio, irmão Sai do meio Brinca Ai, que isso? Que isso? Nossa Nossa Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Nossa, véi Vou morrer Vou morrer É isso, mano Cara, eu acho que Ih Que isso, brother Eu acho que entendi Eu acho que eles moram aí E a noite não vai ter Não é possível que não tenha, né, véi Não é possível que tenha, quer dizer A noite Caraca, véi Foi loucura isso aqui, véi Nossa Foi loucura demais, hein Deixa eu dormir aqui Pra ficar de noite Nossa, mano Eu já entrei levando uma cuspida na boca Eca E dois bichão, véi Na moral, foi? Isso daqui foi loucura demais, hein Tem que estar com a caja na mão, hein Ó, ó Agora eu tenho bala, véi Nossa Eu comprei Muitas balas, hein Valeu a pena, viu Tô com medo daqui, hein Agora Tô chateado com isso aqui Chateadão O cara ainda tá aqui, o cara Sai daqui É o aqua merda Ficou fácil, hein Tô preocupado Parece que Parece que não tem bichos aqui, hein Pessoal Beleza, belezinha. Tudo certo até agora, né? Tá safe. Não tem no bicho aqui. Cadê nossos cogumelos? Não tô sabendo, hein? Esse negócio de atacar com força é bom. Mas às vezes não é bom. Opa, cogumelo. Não é bem preto, né? É verde. Cogumelo verde. Eu acho que ela é da autônica. Ah, não, não. Nossa, até bem que era água. Nossa, quase morri. São dez cogumelos. E eu olhando pro cogumelo preto, mano, no verde brilhando na minha cara, eu não tinha visto. Como é que eu vou conseguir chegar ali? Na moral, ó. Tem que me desganchar aqui não, né? Na estalactite. Não é possível, velho. Não é possível. Eu tava querendo me enganchar pra pular. Seria bom, né? Ah, consegui. Peguei a carreirinha lateral, hein? Falta mais um. Cadê? Aqui. Cogumelos pegos, meus amigos. Vamo voltar lá. Legal essa missão aqui. Missão do cogumelo. Agora como é que sai? Não sei. Não sabe. Pra mim era pra cá que saí. Era aqui que saí? Acho que é aqui, ó. Pra esquerda, exatamente. Ó o cara aqui, mano. Esse cara. Leva esse cara, mano. Esse cara. Eu tô com pena dele. Vamo levar ele. Leva o cara, mano. Leva o cara, mano. Deixa o cara aí. O cara não quer ir, não. Ok. Ok, saímos. Saímos. Vamos de boa. É... Vamo voltar lá pra bruxa, né? Tô neuzinho, né? O atalho. O atalho. Cheguei. E aí, galera? Tá fazendo o que? Tá fazendo uma sopa. Sopa pra nós. Pega aí. O extrato lhe dará alguma habilidade para estar entre os zumbis. Mas isso não vai durar muito. E poderá embotar seus sentidos. Soluções com maior potência podem ser preparadas. Mas elas irão exigir agentes mais poderosos. E mais risco. Agora, está pronto pra me servir. O que você quer? De você? Absolutamente nada. Nunca pedirei nada a você, Runner. Deve ir atrás dos seus assuntos e fazer o que pensa que deve. Um homem de livre arbítrio. Mas a verdade... é que você irá sempre seguir meus comandos. Mesmo agora, você está sob meu controle. Ele é doida, né? É simples. Porção de cogumelos. Eu lhe convocarei novamente quando a hora chegar. Vá agora. Aproveite sua ilusão de liberdade. Você pode sair. Mas ainda não terminamos. Você voltará. Tá bom, meu céu. Tá bom. Beleza. Fizemos a missão da bruxa. Muito doida. Perdão. E vamos colar aqui... Ah, está aqui a escola. Vamos para a escola. Está todo mundo falando da escola. A escola tem gente. Ai, tem gente na escola. Não. A escola está rolando uma festa na escola. Vamos ver o que tem nessa escola. Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais esses caras falando comigo sobre a escola. Eu acabei de sair da escola. E os caras estão falando de escola. Eu fui como? A noite, né? Porque a noite é mais legal. E também tem a missão de pegar gigi e cera para as crianças. Isso é bom demais, né? Ai, levei choque. Chegamos na escola. Onde é que entra? É mesmo lá em cima, né? Se não me engano, é lá em cima. Dá para entrar aqui. Que bom, velho. Entrando em zona segura. Como assim em zona segura? O que é isso daqui, velho? Eu não lembro de ter passado por aqui não, hein. Esses barboletas aqui. Parado. Deixa eu botar logo a minha espingarda aqui. O que é que você quer, irmão? Tem uns caras aqui, ó. Eu só quero conversar. Tente escutar. A primeira bala passa pela sua cabeça. A próxima atravessa. Pare, Edward. Você não quer assustar alguém que pode querer nos ajudar. A segunda bala passa pela sua cabeça. Obrigado.